Música Nesse tópico 4 nós vamos estudar o positivismo. O positivismo é um movimento que busca o valor das ciências contra as posições de senso comum e filosóficas. Ressalva tanto a experiência e a investigação científica como o único critério da verdade. Então dentro do positivismo nós vamos ver já essa vertente analítica de observar a realidade. De realizar uma observação das experiências que acontecem no mundo. Então o positivismo ele já é esse movimento que vai distanciar um pouco dessa ideia que as ciências humanas ficam divagando sobre questões existenciais, por exemplo, dentro da filosofia. Para passar para um estudo da concretude, da realidade. O principal autor do positivismo relacionado à sociologia é o Auguste Conte e ele é chamado de o pai da sociologia. E foi ele que nomeou o que hoje nós conhecemos como sociologia de física social. Então ele pretendia, através da sua perspectiva, entender quais são as regras. Como a física também entendeu as regras das coisas, quais são as regras, por exemplo, um objeto que você coloca em movimento, ele continua em movimento. As regras da física que eu não vou saber explicar aqui agora, ele também queria trazer algumas regras e normas gerais da sociedade. Por isso que ele chamava de física social. E para responder aos questionamentos que conduziram seus estudos, Conte se dedicou a três temas básicos. A filosofia da história, também chamada de filosofia positiva ou pensamento positivo. A classificação das ciências e a sociologia, incorporada mais tarde como religião positivista ou catecismo positivista. Na filosofia, que é seu primeiro tópico de estudo, seus estudos podem ser resumidos na chamada lei dos três estados. Que são o estado teológico, o metafísico e o científico ou positivo. Lá na portila, vocês conseguem, lá no caderno didático, ver esse quadrinho aqui que eu coloquei, para vocês lerem com mais tranquilidade. Que ele traz aqui as características de cada modo de pensamento. Na ordem tecnológica, nesse primeiro estado, predomina a imaginação. Então, a evolução da ordem teológica, o petichismo, o monoteísmo, etc. Na metafísica, na ordem metafísica ou filosófica, predomina a argumentação. Que ocorre a crítica filosófica eficaz na construção de uma ordem a partir da crítica. Então, na esfera política, corresponderia a uma substituição dos reis pelos juristas. Então, no lugar de você ter mandantes, tem pessoas que estão debatendo as leis e as formas de pensar as regras no mundo. E a científica ou positiva, que predomina a observação. Que é essa questão da experiência, de você observar o que está acontecendo na realidade social. Então, nós temos aqui essas três vertentes de pensamento, de ordem de pensamento, que Conte vai nos trazer. Então, pensando na sociologia como uma ciência positivista, Conte aponta dois tipos de movimentos vitais na sociedade. Que é a estática e a dinâmica. Nós podemos traduzir para esse lema de ordem e progresso. E para Conte, eu acho que tem amor antes, né? Tudo com amor, com ordem e progresso. Algo assim. É a frase original. E ordem e progresso acabou vindo compor o lema da nossa bandeira. E o que é ordem? Ordem é estática. Então, você mantém a sociedade em ordem. E o progresso é dinâmico, porque a sociedade evolui. Ela se transforma. Então, ao mesmo tempo que você tem que manter a ordem, manter a sociedade numa certa estática, você tem que permitir que ela se transforme e mude com o tempo, a partir da história. Então, Conte, ele se preocupou também com a educação a fazer seus estudos. Então, ele propõe uma reforma geral da educação, onde ele acredita que deveria ser substituída a educação europeia que existia naquela época, que era bastante teológica, metafísica e literária, por uma educação positiva. Que é essa educação da pesquisa, desse olhar sobre o mundo, sobre a realidade, para poder criar formas de pensar o mundo e aprender sobre ele. Então, ele traz essa forma de pensar na educação também. Dessa mudança e que nós vamos ver também isso, vocês vão ver durante os seus estudos, isso também se refletir na pedagogia. Que é essa forma de sair, quando vocês estudarem a história da pedagogia, vocês vão ver, saindo dessa educação teológica ligada à religiosidade, passando para uma educação científica, pensada a partir da pesquisa, da exploração e da descoberta. Tá bem? Tchau. 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 Obrigado.